Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, vamos dar início, então, a segunda parte, né, do minicurso. Meu nome é Gabriele, eu sou estudante de licenciatura em matemática, entrei em 2019, faço parte do CAMAT, na parte da comunicação. Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Sara. Vamos dar início, então, né, ao nosso segundo dia. Todo mundo que estava aí ontem, está aqui hoje de novo, né, eu tenho certeza, porque o minicurso foi maravilhoso. E, bom, não vamos nos prolongar, já vamos começar também, porque a gente tem uma programação longa. E vou passar, né, a fala para a Ana Paula Morito Neves, que é licenciada em matemática pela Universidade Federal de Viçosa e participante do projeto Sul de Cidadão do DMA UFV. Essa é a segunda parte, também vai contar, junto com a primeira parte, certificado de quatro horas. É com você, Aninha. Bom, minicurso para você, gente. Boa tarde, pessoal. Espero que tenham treinado, pelo menos, um pouquinho, né? Eu pensei, desses cinco primeiros minutos, a gente revisar, pelo menos, o alfabeto e os números, né, que são partes muito importantes. Só para vocês darem uma lembrada, às vezes faltou alguma letra, estava treinando e não lembrou, Então, eu vou passar rapidinho nesses primeiros minutos, tá bom? E aí, mesmo esquema de ontem, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode mandar aqui, que eu vou estar aqui pronta para responder, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo alfabeto, né? Então, ó, vamos lembrar que a letra A era assim, mão fechada, polegar aqui de apoio. Letra A. Letra B. Faz aqui essa configuração de mão, polegar aqui dentro da palma da mão. Letra C. Não dá para esquecer, né, essa aqui. Letra D. O indicador que vai ficar para cima. Então, vamos lembrar que não é esse aqui, é o indicador que fica para cima. E aí, a gente forma aqui o D mesmo, né? Esse sinal é bem visual mesmo, dá para realmente ver o D. Agora, letra E. Então, a gente fecha a mão aqui dessa forma. Letra F. A gente vai colocar a mão de lado, descer o indicador e segurar o indicador com polegar. Então, ó, essa configuração de mão que fica apontada para mim. Certo? Então, essa configuração para mim e esses dedos estão aqui, direitinho. Então, F, polegar fora. Agora, o G. A gente vai colocar aqui o polegar aqui dentro. Apoiado no indicador. G. O H. A gente faz essa configuração de mão, ó. Coloca os dois dedos assim e segura com polegar. E aí, a gente vai fazer aqui um giro, né? Então, H, H, H. Agora, o próximo é o I, né? Bem tranquilo também. Só colocar o mindinho aqui. Esse polegar de apoio, ele pode ficar aqui ou pode vir aqui segurar os outros dedos. Tá bom? Então, letra I. Do I, a gente já vai para o J, né? Então, desenha o J para você mesmo. Coisa que estivesse desenhando num papel mesmo. Então, ó. Assim, desenha o J. Começa lá de cima e desce. J. Agora, o K. A gente volta para aquela configuração do H, né? Então, ó. Essa aqui é a configuração. Só que a gente vai fazer para cima. Então, K, K, K. Lembrando que vocês fazem aí onde é confortável para vocês. Que normalmente vai ser aqui. Tá bom? Estou fazendo mais à frente só para a visualização ficar melhor. E aí, o L. Também tranquilo, né? O M. Vamos lembrar que ele é juntinho. Então, todos os dedos juntinhos. E aí, a gente já sai para o M. Que são dois dedos. Então, o M, três dedos. E o N, dois dedos. N. Agora, O. P. A gente faz a configuração de mão do H e do K. Só que a gente deixa aqui paradinho. Então, P. Certo? P. Q. E aí, a gente vai lembrar que o G é para cima. O Q é para baixo. Certo? Q. R. Faz a figuinha. S. A gente faz a mão toda fechada. Então, o A. O polegar fica fora aqui, ó. E no S, ele segura os outros dedos. S. Agora, T. A gente vai fazer o polegar dentro. Então, a gente faz o F. Mas, ao invés de colocar o polegar fora, a gente coloca o polegar dentro. Certo? Então, T. U. Os dedos juntinhos, unidos. V. W. Lembrar desse movimento aqui para cima. W. X. Faz um ganchinho e puxa. Y. 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 E Z. Desenho. Tá bom? Então, esse é o nosso alfabeto, né? Treino é o nome de vocês, principalmente. Para quando precisar, né? Vocês consigam apresentar, se apresentar. Hoje, a gente vai aprender algumas frases que são essenciais. Então, assim. Meu nome, seu nome, sinal. Então, guardem aí o alfabeto, tá? Existe alguma... Existe diferença se faço o sinal usando a mão direita ou esquerda? Não. Tá bom? Então, você vai fazer com a sua mão dominante. Então, a mão que você domina, que você vai fazer o sinal. Eu, por exemplo, escrevo com a minha mão direita. Então, eu faço todos os sinais com a minha mão direita. Mas, por exemplo, se eu fosse canhota, eu ia fazer com a minha mão esquerda. Certo? Só que alguns sinais, a gente usa as duas mãos, né? Então, como que vai ser essa dinâmica de qual mão fazer qual parte do sinal? Sempre que eu falo assim com vocês, mão de apoio e mão dominante. A mão dominante é o que você escreve. A mão de apoio, ela vai estar ali só para apoiar o sinal. Então, por exemplo, um sinal que a gente viu ontem, ajudar. A gente coloca aqui e faz esse sinal para frente. Então, qual que é a minha mão dominante? Essa aqui. Essa aqui é só a minha mão de apoio. Então, fica mais visível quando eu faço um sinal com um movimento que exige um movimento maior. Por exemplo, o sinal de consertar. A gente faz com a mão de apoio aqui e faz um V com a outra mão, com a mão dominante. E aí, ó, por que é importante eu fazer essa parte com a minha mão dominante? Porque é essa parte aqui, ó, que vai movimentar. Porque o sinal de consertar é assim, ó. Eu movo essa mão que está em V. Então, é importante sempre eu pensar quando o sinal tem duas partes. Qual é a mão que eu vou fazer o movimento? Qual é a mão que vai exigir mais de mim? E aí, eu pego a mão que eu domino, tá bom? Que aí fica mais tranquilo de fazer o sinal, fica menos cansativo. Beleza? Então, já vimos o alfabeto, né? Já deu para revisar aí. E aí, como eu estava falando, vão guardando o alfabeto aí para a gente usar depois, tá? E aí, vamos ver então só os números novamente, rapidinho, para a gente começar a partir de hoje, tá? Porque o alfabeto e os números são partes essenciais mesmo. Então, tem que saber, tá? Então, vamos lá. No zero, a gente faz igual o O, certo? Então, o zero é o O. Vai depender do contexto, do que vocês estão conversando. Então, zero. Um é o joinha. Um. Dois. Três ou três. Certo? Assim ou assim. Quatro. Cinco. Seis. Como que faz o seis mesmo? Coloca a mão assim para cima, palma da mão para cima, polegar para frente. Fecho aqui fazendo o seis. Certo? Então, seis. Sete. Oito, que é o S. Nove. Como eu faço o nove? Palma da mão para baixo, polegar para mim. Fechou aqui, fez o nove. E aí, dez, onze, doze. E aí vai, certo? É só ir usando os sinais para ir compondo os outros números. E aí, também, outra coisa para lembrar é que quando for quantidade, a gente faz assim. Um, dois, três, quatro. E a partir do quatro, a gente já faz cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? E quando é ordem, né? Quando a gente quer expressar a ordem, a gente faz assim. Faz um movimento. Então, faz o sinal, o número normal, ó. Que assim é o um. Então, mas eu quero dizer primeiro. O que que eu faço? Faço esse movimento aqui, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E assim vai, tá bom? Então, tranquilo, né? Então, já que já fizemos essa revisãozinha aqui. Eu vou, primeiro, passar um vídeo para vocês. Quero que vocês prestem atenção e reflitam um pouquinho sobre esse vídeo. Peraí, só um minutinho. Olá, tudo bem? Bem, esse é o meu sinal e o meu nome é Rodrigo. Então, eu sou professor de matemática com graduação em matemática, pós-graduação na área de libras e educação para surdos. E também sou mestre de educação matemática pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E agora sou estudante, né? Faço doutorado na UFMG. E eu vou contar para vocês duas questões. Primeiro, em relação à minha experiência como professor de matemática para alunos surdos. E segundo, vou contar sobre a minha pesquisa do mestrado. Então, na minha experiência, começou por volta do ano de 2013, que eu comecei a estudar a Libras. Fui fazendo vários cursos, até que no ano de 2015, eu fui contratado para trabalhar na escola, uma escola especial para surdos. Então, quando eu iniciei nessa escola, eu ficava muito preocupado. Como que eu vou ensinar matemática para os alunos surdos? E aí eu percebi três coisas muito importantes. A primeira delas, em relação à língua, precisa de ter uma comunicação acontecendo ali. Se houver barreiras de comunicação, é impossível ensinar. Segundo, precisa de haver um entendimento sobre a cultura dos alunos. E eu percebi que, de fato, existe uma cultura surda. Eu entendi isso. E esse fato contribuiu para que eu planejasse aulas mais interessantes para os meus alunos. O terceiro aspecto é em relação aos recursos pedagógicos. Recursos próprios para esses alunos. Preciso de pensar em estratégias para ensinar para um surdo. No início, eu sofri um pouco, né? Porque, às vezes, eu preparava alguma atividade para ofertar para esses alunos e não dava muito certo. Eles não entendiam. E isso acontecia porque faltava experiência da minha parte. Por exemplo, eu lembro o que aconteceu. Logo no início, eu ofertei uma atividade que era uma espécie de caça-palavras. E aí, eu ofertei essa atividade para eles e aí tinha um texto muito extenso. E os alunos olhavam para aquele texto e não entendiam, não conseguiam fazer. Por que eles não conseguiam resolver? Porque o texto era em português, muito extenso, o texto muito extenso. E os alunos estavam aprendendo o português. Eles ainda não tinham conhecimento profundo sobre a língua portuguesa. Foi então que eu entendi que faltava uma conexão na minha atividade com esse fato do português como segunda língua para surdos. A minha atividade não estava conectada com isso. Então, é óbvio que os alunos iam ter dificuldade ou não iam gostar dessa atividade. Então, posteriormente, conversando com a supervisora, ela me explicou, falou, Olha, Rodrigo, essa atividade não está muito boa para início, né? O texto está muito extenso. Você precisa diminuir. Trabalha com um parágrafo, por exemplo, e depois você vai aumentando aos poucos. Porque os alunos surdos, eles possuem o português como segunda língua. E aí, eu concordei com essa fala e percebi que eu estava fazendo errado e resolvi mudar a minha prática. Então, eu ofertava textos menores, textos curtos. Às vezes, precisava de explicar isso primeiro para os alunos entenderem, mas assim, dessa forma, funcionava, dava certo. Então, nós, professores, precisamos de conhecer cada aluno e conhecer a cultura desses alunos. Isso é muito importante. E na hora de criar atividades, essas atividades precisam ser condizentes com esses alunos. Então, é muito necessário a gente pensar em atividades que estejam conectadas com o aspecto visual. A visualidade é muito importante para os surdos. Usar imagens, por exemplo, gráficos. Ou utilizar tabelas, porque quando a gente vai fazer uma atividade matemática e aí se tem um texto, por exemplo, uma questão com o enunciado em português e uma tabela condizente a esse enunciado pode favorecer o aluno, pode ficar mais fácil para a compreensão. Se eu tenho uma atividade em português, um texto escrito, o aluno lê este texto e tem uma imagem conectada a esse material, pode contribuir também, se torna mais possível para o aluno. Então, a gente precisa sempre usar estratégias visuais ao trabalhar com alunos surdos. Podemos utilizar também o quadro. É uma estratégia boa, porque você pode desenhar ou você pode escrever uma atividade e apenas mostrar, apontar para o quadro, sem ficar utilizando datilologia, por exemplo. Às vezes você mostra como fazer os cálculos e isso se torna fácil para o aluno. Então, é uma estratégia importante essa questão do quadro. Precisamos sempre pensar em gêneros textuais diversificados. Eu falei da tabela, por exemplo, o gráfico. Podemos utilizar receitas em relação à culinária. Por exemplo, uma receita de bolo. Eu entrego essa receita para o aluno, que está escrito em português, o aluno vai observar. E aí a gente pode conectar com uma atividade matemática, trabalhar a quantidade. Por exemplo, pego um copo e quero trabalhar a metade ou um terço dessa quantidade. Então, vou mostrar a divisão lá por três no copo para trabalhar a questão de um terço. Então, são estratégias possíveis para ensinar matemática. Podemos pensar também em utilizar um jornal. Então, eu pego um jornal, entrego para o aluno, peço para ele tentar ler esse jornal, ele vai observar. Às vezes tem imagens, tem desenhos, gráficos. O aluno observa e percebe algumas coisas que contribuem para o entendimento dele. posso trabalhar a porcentagem, mostrar os vários significados e detalhando todas essas informações. Isso é muito legal. Então, a gente precisa sempre utilizar gêneros diferentes. Isso é muito importante. Mas se você é professor de matemática, por exemplo, e aí você não sabe libras e tem um intérprete de libras em sua sala fazendo o repasse das informações para o aluno. Então, é muito importante que eu, como professor, faça uma parceria com esse intérprete. Antes da aula, eu repasse para ele todo o material, o conteúdo que vai ser trabalhado, as atividades. Passo esse material para o intérprete, porque dessa forma ele pode estudar, pode se preparar com antecedência e chegar na hora da aula, ele fazer a interpretação com mais qualidade. Então, é muito necessário essa parceria entre os professores e os intérpretes de libras. No momento da prova também, é importante que o professor antes prepare essa prova junto com o intérprete para pensar em estratégias que vão contribuir para o aluno. Porque, às vezes, em sala de aula, o aluno está recebendo as informações ali em libras por meio do intérprete, está entendendo tudo. Aí, chega na hora da prova, a prova está diferente, está toda em português, aquele tanto de texto. E aí, pode ser que o aluno fique com muita dúvida, tenha dificuldade, e isso pode acontecer. Então, é preciso que haja uma avaliação também em libras. Eu sei que, às vezes, o professor ainda não tem influência em libras, não sabe a língua, mas, de vez em quando, ele pode combinar, sentar junto com o intérprete para criar essas avaliações diferenciadas. Então, isso é possível, fazer uma prova em libras. Isso é muito melhor para o aluno, porque vai estar conectado com os objetivos estabelecidos, com a cultura surda, com a língua, com as estratégias pedagógicas que a gente está conversando aqui. Aí, também, às vezes, pode acontecer de não existir o sinal para determinado conceito. Então, a gente precisa explicar esse conceito para o aluno e, aí, em parceria com ele, criar ou combinar um sinal. Por exemplo, já aconteceu comigo, eu estava explicando matemática financeira para os alunos, estava dando aula sobre isso. E, aí, não tinha o sinal da palavra investimentos. Então, não tinha o sinal. Eu não sabia e nem os alunos, eles também não sabiam o sinal dessa palavra. Então, nós combinamos esse sinal. Foi um combinado. Com outra turma, nós já combinamos um sinal diferente. O que foi esse? Então, às vezes, é necessário essa troca de informações, esses combinados. E isso é importante. Lembrando que o mais importante é explicar o conceito. Ele precisa de entender o conceito em relação à matemática. Isso é o mais importante. é só oferecer o conteúdo, oferecer as respostas prontas. Não, não é legal, né? Precisamos que os alunos evoluam, que eles cresçam. Bom, eu estou lembrando aqui também que na minha pesquisa eu conversava muito com o professor Milton Rosa. Ele era o meu orientador de mestrado. E eu contava para ele o que estava acontecendo na sala de aula, com os alunos surdos, as perguntas que os alunos me faziam. Eu sempre contava para ele e ele achava muito legal e a gente compartilhava de alguns pensamentos em relação à importância da cultura, no caso, a cultura surda. E no mestrado eu utilizei uma teoria que se chama etnomatemática. E o sinal é este. Então, eu usei essa teoria porque ela está relacionada, a gente tem que observar o grupo cultural específico ali. E no caso, é a cultura surda, em relação à nossa pesquisa que está conectada a isso. Então, precisamos valorizar essa cultura e respeitar a cultura surda própria dos alunos. Isso é muito importante. Às vezes, no momento que eu estou elaborando a atividade, criando algum material, precisamos pensar nisso, conectar algumas coisas. a primeira delas, o visual, imagens, a segunda, a língua, no caso, a libras, e terceiro, a cultura surda. Esses três aspectos têm que estar presentes, têm que estar conectados na hora de elaborar uma atividade. Isso é muito importante. Então, resumindo, ensinar matemática para surdo é difícil? Não. Mas, precisamos de estratégias próprias. Precisamos de lembrar que o português é a segunda língua. Precisamos de lembrar que existe uma cultura surda, uma cultura própria daqueles alunos. Lembrar, pensar também que o material precisa ser visual. gêneros textuais diversificados. Isso é muito importante também. Então, vocês aí que pretendem ser professores de matemática ou em outra área, precisam estar atentos a esses aspectos, principalmente aos três aspectos que eu comentei. Tá certo? Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Olá. Então, pessoal, eu achei muito interessante esse vídeo porque, às vezes, a gente não sabe por onde começar, né? Então, assim, a gente vai formar, talvez, caia um aluno surdo na sua sala e você não sabe por onde começar. Às vezes, você não sabe nada de libras, às vezes, você sabe só fazer seu nome. Então, assim, por onde começar, né? Eu achei muito interessante esse vídeo porque tem várias dicas neles, dicas valiosas mesmo porque essa questão do visual mesmo para o aluno surdo é muito importante. Então, nós, futuros professores de matemática ou talvez aqui já tenha alguém que já é professor de matemática, é interessante a gente saber contornar as situações, né? Então, essa questão de levar para o aluno algo visual, né? Explorar essa parte visual da matemática porque existe, né? Então, principalmente no fundamental, dá muito para a gente tentar colocar coisas mais visuais, tentar fazer uns jogos, né? Eu sei que não só de jogos se vive uma aula de matemática, né? A gente também não é todo dia para fazer joguinho sempre, mas é muito interessante de vez em quando a gente levar algo diferente, algo que o aluno fique interessado na aula, né? E o surdo, ele vai se sentir incluído quando isso acontece, porque às vezes o professor está lá explicando, escrevendo tudo em português, não faz um gráfico, não faz um desenho, está explicando geometria e não consegue explorar da geometria, que é muito visual, né? Então, assim, a geometria para o surdo ela é a parte mais legal da matemática, na maioria das vezes. Por quê? Porque o surdo consegue visualizar, o surdo consegue ver, ele consegue olhar assim, ah, isso é um quadrado. Então, ele vai associar aquela imagem para o quadrado e aí ele vai entender por que aquilo é um quadrado. Ele vai entender as características de ser um quadrado, as características de ser uma esfera, de ser qualquer coisa. Então, assim, é muito importante levar, desenhar no quadro, levar no cartaz, alguma coisa assim. Hoje, explorar mesmo essa parte do virtual, né? Que a gente está aqui a todo momento, colocar alguns jogos. Então, é muito legal a gente pensar nisso também. Material dourado também, né? Essa parte de fração é muito rica para a gente trabalhar, né? Tem muitas estratégias que a gente pode usar, como, por exemplo, ele falou da receita. Quer coisa melhor? A gente vai entender o porquê que serve aquilo. O aluno vai chegar em casa, vai ver a mãe preparando alguma coisa, ou o pai fazendo um bolo, ou a tia, a avó, vô, quem seja, né? Estiver lá cozinhando, o aluno vai pensar, a matemática está ali de alguma forma, mas ela está ali. Vou tentar, então, ajudar essa pessoa que está fazendo lá o bolo para fazer. Ah, vamos aqui medir, então, ó, eu aprendi lá na escola isso e isso. Então, assim, isso de levar a matemática para a vida cotidiana do aluno é muito bom, né? A gente já sabe isso, a gente está cansado de ouvir isso, né? Na faculdade. Mas, para o aluno surdo é ainda mais, porque ele é totalmente visual. Então, se você consegue associar algum conteúdo matemático com alguma coisa que ele consiga ver, ele enxergar, para ele associar aquilo, aquele conceito, é muito bom. Eu tenho certeza que ele vai conseguir aprender. Mas, ah, não é só a parte lúdica que está aí a matemática, não é tudo que tem como a gente trazer para o lúdico, né? Sim, eu concordo. Mas, o fundamental é muito importante para fazer essa construção do aluno para ele ir pegando a maturidade, né? Porque vai chegar no ensino médio, o aluno também não vai querer muito saber de joguinho, né? Mas, ele já vai ter tido toda aquela construção, todos aqueles passos já foram colocados ali. Ele já vai ter uma base matemática, porque o aluno surdo, infelizmente, na maioria das vezes, ele é empurrado. Ele vai passando as séries às vezes sem nem entender nada, alguns nem sabem escrever direito, mas vai sendo empurrado. E isso é triste, né? Porque ele vai formar depois, e aí? Ele vai entrar numa faculdade, vai sofrer muito. Então, assim, é importante... Eu ainda não tenho, não tive oportunidade de ter um aluno surdo na minha sala. Mas, e se acontecer? Eu vou estar preparada? Ninguém está totalmente pronto, né? Mas, eu já vou saber por onde começar. Então, é interessante a gente pensar nessas estratégias, né? Que a gente pode estar colocando em prática. E pensar, refletir um pouquinho sobre isso, né? E se fosse o meu filho, por exemplo, que estivesse na escola, eu iria gostar de ninguém nem dar um oi para ele, do professor não saber, nem dar um boa tarde para ele, do professor não estar nem aí, se ele vai saber fazer a prova ou não. Então, isso dele, do professor, se unir, né? Com o intérprete, tentar pensar em estratégias é uma forma muito legal da gente contornar toda essa diferença, né? Que vai acontecer. Então, eu trouxe aqui só algumas questões para a gente conversar, né? Quanto a esse tema de matemática e libras, para depois a gente começar a ver alguns sinais de matemática, né? Porque, assim, o que eu estava pensando é, não adianta a gente saber todos os sinais, né? De matemática. Ah, eu quero saber qual o sinal de par, quero saber qual o sinal de ímpar, qual o sinal de quadrado e não saber o básico da libras, né? Pelo menos um pouco do que a gente viu ontem. Então, assim, a parte de ontem é fundamental, porque você sabe, então, falar todos, chegar lá para o surdo, mostrar todos os sinais de matemática, mas você não sabe construir uma frase, né? Então, assim, antes da gente ir passando para esse nível mais difícil, né? Ir aprofundando na matemática, é importante a gente saber o básico do básico, pelo menos. Saber como agir em determinadas situações, saber como que é a cultura, como geralmente eles se comportam dentro de uma sala, certo? Então, eu trouxe algumas questões aqui para a gente pensar também um pouquinho, que é sobre, primeiro, os pais ouvintes e a oralidade. O que acontece? A maioria dos surdos, eles são filhos de pais ouvintes, certo? Então, está lá, tem um casal ouvinte e aí o filho vem surdo. Beleza. O que na maioria das vezes acontece? Esses pais, por eles serem ouvintes, eles vão querer que o surdo desenvolva a fala, certo? Aí, na maioria das vezes, os pais levam o surdo para um fono de óleo. Lá, o surdo vai começar a aprender a falar, certo? Ele vai começar a aprender a falar e tal. Muitas vezes, ele nem está querendo fazer aquilo, na maioria das vezes. Por quê? Quando a gente fala de L1, L2, língua 1, língua 2, o que a gente quer dizer? Primeira língua, segunda língua? É que, por exemplo, nós somos brasileiros ouvintes, certo? Qual que é a minha primeira língua? É o português, né? Beleza. Então, todas as outras línguas que eu for aprendendo, vai ser, então, minha segunda língua, terceira língua, dependendo da fluência que eu tiver naquela língua, certo? Só que a língua natural dos surdos é a Libras, dos surdos brasileiros, né? É a Libras. Então, ele, ele vai se sentir confortável quando ele está aprendendo a Libras. Ele não vai se sentir confortável quando tem um profissional lá falando para ele, insistindo para ele, aprenda a falar, vai falar desse jeito, assim que você vai ter que falar. Por quê? Como eles não escutam, normalmente, é muito difícil para eles, porque a voz sai com uma dicção diferente, eles não conseguem controlar muito esse tom de voz, às vezes eles gritam, porque eles não vão conseguindo ter o retorno da voz que a gente tem. Então, assim, isso para eles, na maioria das vezes, é muito frustrante, porque ele está lá com o profissional tentando falar, tentando falar, é desgastante. E os pais, os pais ouvintes, normalmente, que tendem a fazer isso, tendem a obrigar o surdo a falar. Beleza. Aí o surdo aprende a oralizar um pouco, mas mesmo assim, ele começa a aprender Libras tardamente. Lá, quando ele entra na escola, aí tem uma intérprete, a intérprete chega, o surdo não sabe Libras. O surdo não sabe Libras, o surdo não desenvolveu o português. Por quê? Porque não é comum para ele, não é uma coisa espontânea, digamos assim. Então, o que acontece? A gente tem um atraso aí na aprendizagem. Por quê? O surdo não sabe o português e nem a Libras. Entende? Então, assim, isso de os pais quererem obrigar o surdo a falar, sendo que ele já tem uma língua dele, só vai atrasar, atrasar o processo do filho. Então, assim, é muito, a gente tem que ter em mente que vai acontecer isso, que ainda acontece, que às vezes você vai ter um aluno surdo que chega lá e não sabe Libras direito, não sabe português, não sabe nada, porque os pais, ouvintes, obrigaram ele a ir para o fono, fazer um tratamento, para falar. Então, isso vai fazendo com que o surdo fique para trás. A idade vai chegando, você vai avançando nas séries sem nenhuma aprendizagem. Então, a gente tem que saber como que a gente vai agir com isso, a gente tem que saber que isso vai acontecer, só que, então, assim, o que seria o ideal? A gente não sabe se a gente vai ter um filho surdo, uma filha surda, quem quiser ter filho. Então, isso já é bom para a gente colocar na nossa cabeça. se for comigo, eu vou agir dessa forma ou eu vou colocar ele, então, num ambiente que ele goste, que ele tenha amigos, porque a comunidade surda, eles conseguem muito conversar ali, entre eles, eles se identificam, eles saem, eles conversam, e aí, o surdo, ele vai desenvolvendo. Por quê? Geralmente, os pais, né, de filhos surdos, eles prendem o filho em casa. E aí, o primeiro contato que o filho tem com a sociedade, geralmente, é na escola. Aí, chega o surdo na escola. Geralmente, vai ter um surdo na sala só. É o que mais ocorre. Aí, ninguém vai saber conversar com ele. Ele vai ter alguma vivência na escola? Ele vai ter toda aquela aprendizagem que os ouvintes vão estar tendo ali? Vão ter aquela troca de informações? Vão saber sobre o mundo? Sobre o que está acontecendo? Não vão. Ele vai simplesmente ficar isolado no canto da sala e a única relação que ele vai ter vai ser com o intérprete. Né? Então, assim, isso é muito triste e afeta muito a aprendizagem. Porque o aluno, ele não vai querer ficar voltando para a escola, ele vai se sentir excluído. Né? Então, tem todas essas questões para a gente ir pensando quando a gente fala na aprendizagem do aluno surdo. E, em especial, a matemática. Né? Que é aqui o nosso caso. Então, a gente tem que ver como contornar essas falhas, né? Esses impasses que vão acontecer na nossa sala de aula. E aí, essa relação de intérprete-aluno, né? Como ela geralmente vai ser? O aluno, ele vai ser dependente do intérprete. Por quê? Porque ninguém mais na sala sabe fazer, falar a língua dele. Ninguém na sala sabe, às vezes, só sabe falar um oi, olha lá. O professor nem olha para ele de vergonha que não sabe falar com ele. Então, essa relação intérprete-aluno, ela vai ser uma relação de dependência. O aluno, tudo que ele precisa fazer na escola, ele vai precisar que o intérprete esteja lá com ele. Se o aluno quer pedir para ir ao banheiro, ele vai ter que falar com o intérprete, para o intérprete avisar o professor que ele vai ao banheiro, se ele pode ir ao banheiro. Então, assim, há essa relação de dependência entre o intérprete e o aluno. E aí, o que isso causa? Na relação professor-aluno, não tem relação, porque o professor não sabe conversar com o aluno, o professor não sabe perguntar se ele está entendendo, não sabe falar nada com ele, não sabe avisar que vai ter prova amanhã. Então, essa relação professor-aluno não acontece. Então, o intérprete que é o professor do aluno, só que o intérprete ele não estuda para ser professor de matemática, nem de nenhuma outra área. Ele estuda para ser intérprete. Então, o intérprete, ele vai saber com facilidade passar a aula de matemática para o aluno. Não vai, né? Muitas vezes, não vai. Por quê? Ainda mais quando isso vai subindo. Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, a matemática, ela vai ficando um nível mais difícil. E o intérprete, então, ele tem que dar um jeito de passar. O professor está lá escrevendo sem parar, falando sem parar, e ele tem que dar um jeito de passar todo esse conteúdo para o aluno. Só que ele não estudou para ser professor de matemática, né? Então, isso, o que vai ter, qual a consequência disso? O aluno não vai entender matemática. Ele vai decorar as coisas, ele vai decorar tudo, ele vai decorar a tabuada sem entender como que eu posso criar a tabuada, sem entender que eu não preciso decorar a tabuada. Tudo bem que depois de tantas vezes a gente vê aquilo, a gente acaba decorando, mas tem um porquê cada número vezes o outro número ser aquele determinado resultado. E o aluno, muitas vezes, ele não vai saber como fazer isso. Certo? Então, quais são as formas, né? De a gente tentar resolver isso? Como o cara lá falou no vídeo. Vamos, então, eu sou professor de matemática, eu quero, então, me ajuda aqui, eu vou procurar na internet alguma coisa para eu tentar entender, para eu tentar conversar pelo menos o básico com o meu aluno, para ele se sentir meu aluno, igual os outros sentem. E eu vou conversar com o intérprete. Então, eu tenho uma prova para elaborar para o final do mês. Senta com o intérprete, passa todo o conteúdo para ele antes da aula, a gente já faz o plano de aula, né? Envia esse plano de aula para o intérprete, para ele tentar estudar em casa, porque para ele passar para o aluno coisa que nem ele sabe, ele só vai estar ali jogando sinal, jogando sinal, e o aluno vai estar lá assim, sem entender nada. Então, é importante a gente fazer essa organização, tentar fazer essa união mesmo com o intérprete, tentar ver o que eu posso passar para ele. Vamos, então, pensar numa aula que seja mais visual. Uma vez por mês vamos fazer isso, para o aluno entender pelo menos um conteúdo, né? Então, assim, é interessante a gente pensar o que a gente pode fazer para ajudar. e essas são algumas formas. E aí, então, essa relação entre o professor e o intérprete, né? Tem que se dar de uma maneira mais próxima, né? Não ser só ali o intérprete, ser só quem repassa as informações, porque querendo ou não, o intérprete, ele tem que, ele vai ter que entender o conteúdo para repassar, né? Já que o professor de matemática, que estudou para ser professor de matemática, não vai conseguir passar para o aluno surdo, porque ele não sabe a língua dele. Então, é interessante a gente fazer essa parceria, né? Com o intérprete, caso aconteça isso na nossa sala. E aí, a gente entra também em uma questão muito importante, que é o sinalário, né? O que é o sinalário? A gente tem o dicionário, né? Que são todas as palavras com seus significados. E na língua, a gente tem o sinalário, que é o quê? Todos os sinais, certo? Uma série de sinais. Então, no sinalário de matemática, ou seja, aqueles sinais referentes à matemática, ele é muito precário. Ele, ele não, não é suficiente para o intérprete passar para o aluno. Por quê? Na matemática, a gente tem muitos conceitos, né? A gente tem muitas particularidades, para cada conteúdo, para cada tema daquela aula, e muitas vezes não tem o sinal. Aí, o intérprete está lá tentando passar para o aluno, só que o intérprete não sabe o sinal daquela palavra, pergunta para o surdo, ele também não sabe, porque ele não sabe o que significa aquela palavra. Então, assim, não são todas as palavras referentes a esse mundo matemático que vai ter sinal. Então, a gente vai ter que fazer o quê? o que o intérprete geralmente faz? Ele combina com o aluno. Ah, então, tal palavra, a gente vai fazer, então, sempre que eu for me referir a tal palavra, vamos fazer esse sinal, então. Só que isso, se a gente for pensar isso em longo prazo, é ruim, né? Porque, por exemplo, beleza, o aluno mais o intérprete combinou aquele sinal para aquela palavra. Aí, depois, no ano que vem, chega outro intérprete. E aí, o aluno, ele já estabeleceu toda aquela relação com o intérprete, já combinou alguns sinais, né, particulares, e aí, chega o outro intérprete, ele vai ter que voltar nesse processo todo. Então, são muitas as barreiras, sabe, para o aluno progredir mesmo em matemática. E isso dos sinais é muito ruim, atrapalha muito. Então, assim, para o intérprete, já que não tem o sinal para ele passar para o aluno, o aluno não sabe o que é. Aí, como o aluno não sabe o que é, ele vai ter que explicar tudo aquilo para depois eles combinarem o sinal. Então, tudo isso vai o quê? Vai atrasando essa aprendizagem do aluno surdo, né? Então, a gente não tem, tem sinais, tem palavras em matemática que a gente não tem o sinal ainda e acontecem esses sinais caseiros, digamos assim, que eles combinam na sala de aula. Certo? Então, assim, tem coisas que às vezes eu estou, antes, né, no presencial, que eu ia dar aula mesmo de matemática para o surdo, eu chegava, eu estava planejando a minha aula, aí chegava uma palavra, eu falava, não sei esse sinal, vou pesquisar, pesquisava, não achava em lugar nenhum o que era aquele sinal. Então, vocês vão, vão se deparar com isso, tem palavras que não tem sinal, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, ah, qual o sinal disso? Eu não sei, e quando eu vou pesquisar, eu também não acho. Então, tem poucos sinais ainda, né, referente à matemática, lógico que isso vai progredindo, só que, como que isso vai progredir mais rapidamente? Assim que os alunos surdos, eles forem subindo, né, eles forem para a graduação, eles forem para o mestrado, porque aí, um aluno surdo de matemática, ele vai ter, ele vai saber qual o sinal de integral, qual o sinal de derivada, qual o sinal de limite, ou ele vai deparar que ele não existe, e aí, eles vão tentar criar um sinal, certo? Então, a gente tem essa questão de ter poucos sinais no nosso tema aqui, né, que é a matemática. E aí, essa aqui, eu já até comentei com vocês, né, sobre essa questão visual e a geometria. A geometria é um dos assuntos de matemática que o surdo mais consegue dominar por conta de ser visual. visual, então, explorem disso. E aí, né, trazer jogos, material dourado. A Carol está perguntando se eu já dei aula para surdos. Sim, lá no projeto, a gente, lá no Pli, né, lá no UFV, a gente dava esse auxílio didático. E aí, os surdos eram de Viçosa e região, né, e aí, a gente tinha também a Regiane, que é a que eu comentei ontem com vocês, que ela é, estava fazendo a graduação lá na UFV, né, que ela fazia o Licena. Só que ela ia também. Ah, Ana, mas qual o sentido, né, da menina estar fazendo lá, Licena, e estar no, como se fosse o reforço de matemática. Por quê? a gente sabe que a matemática está presente no nosso cotidiano, né, então, às vezes, eles tinham muita dificuldade de saber se voltaram o troco certo para eles, se estava passando a perna neles. Quando falava uma porcentagem de desconto, eles não sabiam. Se o lojista falava, ah, vai dar tanto, eles iam lá e pagavam. Então, a gente fazia, né, eu que era da parte de matemática, tinha a Natália de química, e depois também teve a Carol de história. Então, nesses reforços, né, a gente mostrava para eles como que eu faço uma multiplicação, como que eu, como que é a tabuada, como que a tabuada funciona. E, assim, é muito doido pensar que eram, eram alunos mais velhos, não eram crianças, eram alunos de acima de 22 anos. E eles não sabiam como fazer uma conta de multiplicação. E eu ficava muito triste, porque eu perguntava, ah, vocês formaram? Formaram. Todos formaram. Formaram no fundamental, formaram no médio, não sabiam fazer uma conta. Por quê? Foi passando. Foi passando, ah, vamos passar esse aluno aí. Então, assim, eles têm muita dificuldade, porque geralmente eles decoram, eles não entendem o porquê. Então, assim, foi uma experiência muito legal, eu gostava, mas era muito desafiador, porque eu tinha que pensar muito bem o que eu ia dar naquela aula, o que eu ia levar para fazer com que eles visualizassem. E aí, eu usava, né, lá, do material dourado do Pli, eu explorava bastante para tentar passar o conteúdo, mas não era fácil. Às vezes, eu tentava de várias formas, eles não entendiam. e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, é muito desafiador, mas depois que eles entendiam também, era muito gratificante, né? Não é uma tarefa muito simples, não, porque eu tinha que saber o conteúdo de matemática muito bem para passar, eu tinha que saber muito bem a língua, só que às vezes não tinha os sinais também, aí às vezes eu perguntava para eles, qual o sinal disso? Eles não sabiam o que era isso. Aí eu tentava explicar, isso, é isso, não, 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 tem sinal? Aí eles falavam, não sei. Então, assim, eu passei, né, por essa experiência e eu vi que realmente tudo isso que eu acabei de comentar com vocês acontece, né? Então, assim, é muito legal, agora a gente não está, eu não estou fazendo, dando esse auxílio, porque eles, a maioria deles moram em zona rural, então eles não têm uma boa internet, às vezes eles têm só para WhatsApp, né, que são dados, não tem Wi-Fi em casa, então, infelizmente, no virtual a gente não está tendo esse reforço, né, eu estou dando só os minicursos, palestras, mas era uma tarefa muito difícil, mas era gostosa. E aí, também falar só um pouquinho sobre a escola bilingue, né, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma escola onde a Libras é a primeira língua deles e o português é a segunda, porque a gente tem que pensar também que o aluno surdo, ele não pode saber também só a Libras, ele tem que saber também o português, por quê? Porque o mundo precisa, o mundo vai cobrar dele, ele vai numa loja, ele vai no mercado, vai estar tudo em português, se ele vai assinar um documento, é em português, então é importante que o aluno surdo, ele saiba também o português, tá? Só que como segunda língua, porque a primeira língua deles é a Libras, então na escola bilingue é dessa forma que se dá a aprendizagem, a primeira língua é a Libras e a segunda língua é o português. E aí, então, vamos aprender alguns sinais de matemática. Eu trouxe só alguns, né, a gente vai ver aqui qualquer coisa que vocês vão me perguntando e também tem outros que eu procuro de todo jeito e não acho que ainda não existem, mas quem sabe num futuro próximo, né, a gente já tenha esses outros sinais. Então, vamos lá. O sinal de somar, a gente vai fazer assim, ó, então a gente abre a mão e fecha. Somar. 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 Beleza? igual tá aí na tela. O sinal de subtrair, a gente vai pegar a mão aqui e vai colocar aqui, ó, o indicador. Subtrair. 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 Então, somar. Subtrair. Agora, o resto, né, o resto da subtração, por exemplo, o resto da subtração. Pode ser também, né, mas pode ser o resto de uma divisão. A gente vai fazer essa configuração de mão aqui, ó, e vai soltar. Então, assim. Resto. 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 Dessa forma. Esse sinal também é para resto sem ser na matemática. Resto de alguma coisa, resto de comida, tá? Ele também vai servir. E aí, multiplicação. Como que a gente faz? Bem tranquilinho, a gente vai fazer só o x. Aqui. Tá bom? Então, o xzinho, multiplicação. 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 É, e aí, é, por exemplo, a gente tem o somar, né, subtrair, e a gente também tem adição, subtração, né, porque aí a gente vai fazer. Quando for para adição, a gente vai fazer assim. O maisinho. subtração, assim. Certo? Então, o maisinho e o menos assim. Também para, né, quando for indicar, menos 22, né, o número inteiro, menos 22. A gente vai fazer menos e 22. É, e aí, o sinal de tabuada, a gente vai usar o sinal de multiplicação, né, só que a gente vai fazer assim. Então, é, tabuada, porque tem várias multiplicações ali, certo? Então, tabuada, tabuada, tabuada. Agora, divisão, a gente tem esse sinal aqui, né, só que esse sinal, ele se aplica mais para uma divisão na nossa vida mesmo. A divisão de matemática, né, que faz a chavinha, lá, tudo direitinho, a gente vai, geralmente, usar assim, tá bom? Então, a gente faz aqui, ó, o L deitado e puxa. Divisão. Divisão. Certo? Então, divisão. é fácil, não é, de lembrar, só lembrar que a gente faz essa chavinha na hora de, de armar a continha. Agora, o próximo dobro, como que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, a mão em V, né, em 2, em quantidade, e vai fazer assim, dobro, dobro, dobro. Então, eu tô assim com a minha mão e eu viro ela, dobro. E aí, também não coloquei aqui, mas, por exemplo, triplo, a gente vai fazer assim, ó, o 3, da mesma forma e virar, tá bom? Então, triplo, triplo, dobro, triplo, tá bom? Só muda aí a configuração de mão. Agora, par, a gente vai fazer assim, o V, só que a gente vai colocar pra frente, tá vendo? E fazer esse movimento aqui, ó, par, 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 par. Agora, ímpar, a gente vai pegar aqui, ó, esse dedinho e fazer assim, ímpar, 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 par, par, ímpar, ímpar. Agora, porcentagem, a gente vai fazer essa configuração de mão aqui e vai fazer aqui na diagonal, ó, porcentagem, 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 porcentagem. Agora, quantidade, a gente vai abrir dessa forma aqui a mão, ó, quantidade. Então, tá com a mão fechada e aí você vai soltando os dedos, ó, primeiro esse, depois esse, 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 e aí você vai movimentando, ó, quantidade. Só treinar um pouquinho que os dedos vão se soltando e fazer. Quantidade, quantidade, quantidade. Prova. Essa configuração de mão aqui e vou trazer pra aqui, ó, vou fazer esse movimento pra baixo. Prova. 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 Agora, raiz quadrada. Como que a gente faz? Faz o Vzinho aqui e faz assim com o indicador, ó, raiz quadrada. Raiz quadrada. bem visual também, né? Raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, Cristiano, esses slides, eles são muito pesados. Então, geralmente, a gente não disponibiliza o slide porque é pesado. No, no básico 1 e básico 2, né, que eu dou lá no meu projeto, no meu projeto, no projeto que eu participo, a gente tem uma apostila de sinais básicos, de sinais que são do básico 1 e do básico 2. Né, se vocês, quem ainda não fez, né, fique lá de olho que todo semestre a gente faz vários minicursos e aí eu disponibilizo para quem está lá no minicurso essa apostila. Eu ainda não desenvolvi uma apostila com esses sinais de matemática. Por quê? Porque a gente não acha esse conteúdo, sabe? Por exemplo, todos esses gifs aí que eu estou mostrando para vocês, eu tirei lá do Hand Talk, que é um aplicativo muito interessante também para quem está aprendendo. Até para quem já sabe, é muito interessante. Então, todos esses gifs eu tirei lá do Hand Talk. Inclusive, embaixo, vocês vão ficar, eu vou perder maior tempo lá vendo os gifs, o que está acontecendo, aquele sinal, é bem legal. e aí eu não consigo disponibilizar esse material por ser muito enorme e por ter essa questão também de toda essa referência do Hand Talk e tal. Só que eu quero desenvolver uma apostila de matemática, eu ainda não desenvolvi, eu tenho que ver como que eu vou fazer isso por conta dos recursos. Só que se você quiser, a apostila do básico 1 e do básico 2, não tiver participado do nosso minicurso, você pode se inscrever lá no nosso minicurso, que aí sempre que eu dou o básico 1 e o básico 2, eu mando essa apostila com vários sinais básicos, com o alfabeto, com os números, com verbos, bem interessante. Quem também já tiver participado e não teve a apostila, não sei, também pode me mandar a mensagem que eu envio para vocês, tá bom? pode entrar em contato comigo que eu passo para vocês essa apostila para vocês irem treinando. Então, pode me mandar lá a mensagem no Instagram, no WhatsApp, que eu envio a apostila, tá bom? Não tem essa parte da matemática, mas tem uma parte bem boa das outras coisas. É uma apostila bem... Ela abrange muita coisa. Beleza? raiz quadrada. E aí, então, eu estava aqui na raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada, raiz quadrada. E aí, quando for raiz cúbica, a gente pode fazer como? A gente pode colocar aqui, em cima aqui do vzinho, a quantidade. Então, pode colocar aqui o 3 e fazer a raiz, tá bom? Então, a partir da raiz quadrada, a gente faz as outras. Agora, geometria. Como que a gente faz? A gente vai fazer assim e assim. Vertical e horizontal. Essa configuração de mão, vertical e horizontal. Geometria. agora, quadrado. Quadrado, a gente vai desenhar mesmo com os dois indicadores, um quadrado, tá bom? Claro que não vai ficar um quadrado perfeito, né? desenha aqui um quadrado. Fácil também de gravar, né? Agora, triângulo, a gente faz assim, triângulo, ou também tem uma outra forma de fazer que é desenhar com uma mão o triângulo. Então, você desenha aqui o triângulo. 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 Tá bom? Triângulo ou triângulo. Agora, se a gente precisa, então, triângulo, retângulo, como que a gente pode fazer? a gente faz o triângulo e vai fazer o retângulo da seguinte forma. Coloca aqui, ó, o indicador e desenha o retângulo aqui. Tá bom? Então, retângulo aqui, triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. tá bom? Losango, a gente vai fazer assim. Bem fácil também de gravar, né? Aqui ele é bem visual. Então, ó, coloca a mão em V, mas abre ela bem assim e junta aqui os dedos. Losango. Losango. circunferência. A gente vai pegar o indicador aqui, deixar ele aqui, né? Ou com essa mão, por exemplo, essa minha dominante e vou fazer um círculo, a circunferência aqui. Círculo não, a circunferência. Então, circunferência. Circunferência. Como se esse aqui fosse o ponto inicial que você coloca lá para desenhar a circunferência. Circunferência. Agora, pirâmide. A gente vai fazer assim, também bem icônico, né? Esse sinal, dá para a gente lembrar bem de uma pirâmide. Então, pirâmide. Pirâmide. Ó, voltei. Agora, cubo. Como que a gente faz? Assim e assim. Então, a gente faz o cubinho aqui dentro, ó. Assim, assim. Assim, assim. Cubo. Cubo. agora cone. Cone também, bem, dá para assimilar bastante. Desenho aqui, ó, cone. Faz aqui a base e puxa aqui para cima. Então, cone. 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 Cilindro. A gente vai fazer essa superfície lateral aqui, ó. E depois fazer as bases. Então, cilindro. 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 Está vendo como que esses sinais da geometria, eles são muito visuais? O surdo, ele já olha para o sinal e já associa mesmo aquele sólido àquela figura, porque ele é muito, faz muita referência, né? A realidade daqueles sólidos figuras. É, esfera também, ó. A gente vai desenhar aqui, ó, a esfera. Então, esfera, esfera, esfera. Ângulo, a gente vai fazer aqui, ó, o Vzinho mais aberto e vai passar aqui, ó. Ângulo. Ângulo. Beleza? Agora, perímetro. A gente vai desenhar um retângulo e aí a gente vai fazer a soma de todas as medidas dos lados, né? Então, como que a gente vai fazer? Ó, o retângulo, aí soma aqui embaixo, soma aqui esse outro lado, soma o lado que está em cima, e esse lado aqui também. Tá bom? Então, ó, retângulo, soma, 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 soma. E aí, vocês podem associar a figura que vocês estão querendo, o perímetro. Tá bom? Então, se é um quadrado, faz o quadrado e soma, 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 soma. Perímetro do quadrado. Tá bom? Agora, trigonometria, a gente vai fazer assim, ó, um L deitado e com o mendinho aqui, a gente vai bater aqui, formando aqui um triângulo. Trigonometria. 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 Tá bom? Agora, cosseno, a gente vai continuar com esse Lzinho deitado aqui, aí a gente vai fazer aqui, ó, os eixos com o indicador e vai marcar aqui no X. Então, cosseno. faz os eixos e passa aqui. O seno, passou, não? Passou. O seno, mesma coisa, só que a gente vai fazer aqui. Certo? Então, ó, faz os eixos e marca aqui. Os eixos assim. calculadora, a gente vai pegar a mão de apoio e vai fazer como se estivesse lá batendo os números na calculadora. Tá bom? Então, ó, calculadora, calculadora, também tranquilo, né? Agora, nota. A gente vai fazer como se fosse aqui uma lista, ó, uma lista e somar. nota, 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 nota. Agora, média, a gente vai fazer assim, como se fosse uma balança ali, média, gráfico, a gente vai fazer o L e vai desenhar aqui assim, ó, gráfico, gráfico. E aí, também, vocês podem usar desse sinal para fazer o gráfico específico que você está querendo, né? Então, por exemplo, uma parábola, aí a gente faz aqui os eixos e desenha aqui, ó. Tá bom? Então, dá para restringir aquele determinado gráfico que você está querendo se referir. Mas gráfico mesmo assim, no geral, falou a palavra gráfico, é assim, a gente faz aqui. agora, compasso, a gente vai pegar a mão em V, vai trazer aqui na mão de apoio e vai girar. Icônico também, né? Como coisa que estivesse lá usando compasso. Então, compasso. Compasso. Régua, a gente vai pegar aqui, ó, de apoio e vai passar aqui. Então, ó, essa configuração de mão passa aqui. Régua, régua, régua. Lápis, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, lápis. Lápis, lápis. Borracha, aqui, tá até assim, só que, geralmente, a gente vê mais assim, com a mão aberta e com coisa que estivesse segurando a borracha e apagando ali, tá bom? Então, ó, borracha, 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 borracha. Caneta, né, eu não coloquei, mas é assim, ó, caneta, caneta, caneta. Fácil também de gravar, né, a pontinha lá da caneta e aqui tá apertando a caneta. Caneta, caneta. Agora, livro, a gente vai pegar aqui, ó, a palma da mão e vai fazer esse movimento aqui, ó, com coisa que tá passando as páginas do livro. 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 Agora, caderno, a gente vai juntar, ele é um sinal composto, ele é o livro com o escrever, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó, livro, livro e escrever. Livro e escrever caderno, né, caderno de escrever, livro, como se fosse livro de escrever. Então, caderno. Caderno. Número, como que a gente faz, ó, número, número. Então, essa configuração de mão aqui em S e bate aqui, ó, número, número. agora, área, essa configuração de mão, você dá uma leve puxadinha assim, ó, e faz aqui, área, área. Beleza? então, vamos passar aqui rapidinho para a gente revisar esses sinais. Opa. somar, vamos lá, ó, somar, 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 subtrair, 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 aí, quando estiver falando da operação mesmo, adição, subtração, a gente vai fazer Adição, adição, subtração. Adição, subtração. Resto, resto. Então, essa configuração de mão aqui, joga para cá. Resto, resto, resto. Multiplicação, multiplicação, só aqui um xe, multiplicação. Tabuada, como que a gente vai fazer? Todas as multiplicações. Tabuada, 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 tabuada. Bom, então, faz aqui a multiplicação e puxa. Tabuada, tabuada. Divisão. Então, a gente tem dois sinais. A gente tem esse aqui, divisão, divisão, divisão. Geralmente, a gente usa mais no dia a dia. E quando a gente pede para o aluno mesmo armar lá a contínua para fazer a divisão, a gente usa assim, geralmente. Divisão. Um L aqui deitado. Faz a chavinha aqui, ó, da divisão. 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 Agora, dobro. A gente vai pegar aqui, ó, dois. E vai jogar assim. Dobro. 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 Triplo. A gente vai fazer o três. E faz esse movimento para frente. Triplo. Triplo. Agora, par. Pega aqui, ó, o Vzinho. Par. 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 Impar. Faz o I. Impar. Impar. Porcentagem. A gente vai fazer aqui, ó, essa configuração. E fazer aqui na diagonal. Porcentagem. 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 Quantidade. Quantidade. Vai soltando os dedos. Quantidade. 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 Prova. 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 Raiz quadrada. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Raiz quadrada. Esses icônicos são difíceis de esquecer, né? Geometria. Raiz quadrada. Geometria. 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 Quadrado. Desenhe aqui o quadrado. 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 Triângulo. Triângulo. Ou triângulo. 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 Triângulo ou retângulo? Faz o triângulo. Coloca aqui e desenha o retângulo. Retângulo. Então, triângulo. Retângulo. Losângulo. Losângulo. Circunferência. 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 Pirâmide. Pirâmide. Cubo. 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 Cone. 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 Cilindro. 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 Esfera. 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 Ângulo. 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 Perímetro. A gente vai desenhar o retângulo. Somar. 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 Então, retângulo. Somar. Aqui. Em cima. E aqui. Trigonometria. Faz assim. E vem aqui com a configuração de mão em ilha, ó. Trigonometria. Trigonometria. Cosseno. A gente vai fazer aqui os eixos. E aqui. Seno. Calculadora. Nota. Faz aqui a lista. Soma. Nota. Média. Média. Opa. Gráfico. Gráfico. Compasso. Compasso. Régua. Régua. Lápis. 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 Borracha. 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 Livro. Livro. Caderno. Faz aqui o livro. Escrever. Número. 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 Área. Área. E agora, a gente vai para frases essenciais. Algumas frases que eu trouxe para a gente treinar junto, né? Que são importantes. Então, vamos lá. Oi. Como que a gente dá oi? Tem duas maneiras. A gente pode fazer assim, ó. Oi. 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 É tangente, Bruno. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que era assim e fazia assim. Assim e fazia assim. Não tenho certeza. Era alguma coisa que ou fazia assim. Eu não me recordo direito. Nem vou ficar passando, porque talvez estou fazendo alguma configuração errada. mas era com relação ao seno e cosseno e fazia alguma coisa aqui. Não lembro se era assim ou se era assim. Tá? Então, oi. A gente pode fazer oi, assim. Oi. Então, faz o i e o o só com esses outros dedos aqui. Tá bom? E aí, oi. Oi. Ou, se não, a gente pode fazer assim. Tá bom? Oi. Geralmente, eu gosto mais desse aqui. Eu acho mais, sei lá. Igual a gente já faz mesmo, né? Quando encontra alguém de longe, assim. Oi. Ou oi. E pra perguntar, tudo bem. A gente vai fazer assim, ó. Bom, que é esse sinal aqui, ó. Bom. Abre aqui na boca. Bom. 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 E o joinha. Tá bom? Então, ó. Tudo bem. Tudo bem. E aí, ó. O que eu falei com vocês ontem. O que que vai mandar vai ser a expressão. Já que é uma pergunta, você vai olhar. Tudo bem? Tudo bem? E vai fazer uma expressão de pergunta. Tá bom? Então, ó. Vai fazer aqui. Bom. E o joinha. Tudo bem? Tudo bem? Bom. Bem. Parece estranho, né? Mas é essa composição. É bem-vindo. A gente vai pegar as duas mãos assim e vai trazer pra gente. Bem-vindo. 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 Tchau. É assim mesmo. Tá bom? Tchau. E aí, como que vai saber se é oi ou se é tchau, né? Depende do momento da conversa. Você não vai soltar um oi no meio da conversa. Olha. Tá lá. Mandou esse. Já é porque vai embora. Né? E chegou e fez esse. É porque é oi, né? Então, tchau e oi podem ser iguais. Agora, bom dia. Como que a gente faz? Bom. Bom. Ó, fecha assim e abre. Bom dia. Então, ó. Configuração de mão em D. Bom dia. Bom dia. Faz aqui como se fosse o sol nascendo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, bom fim de semana. Tem duas formas de fazer. A gente pode fazer assim, bom sábado e domingo. Bom sábado e domingo, que é bom fim de semana. Ou a gente pode fazer assim, bom, aí faz o F com as duas mãos, F, polegar fora. Aí faz assim, fim, 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 e faz assim, o sete, que não é o sete em libras, semana, semana, semana. Então, essa é a minha configuração de mão aqui, semana, semana. Bom, fim, fim, semana, semana, tá bom? Geralmente, o pessoal gosta mais de fazer o bom sábado e domingo, né? Porque é mais fácil. Agora, qual o seu nome? Já até falei ontem, né? Sobre esse, a gente vai fazer assim, ó, o U e vai fazer assim, seu nome, seu nome, seu nome. Aí, eu quero usar o qual. Qual que é o sinal de qual? É assim, ó, qual, qual, qual. Tá com a mão assim pra baixo, palma da mão pra baixo, vira a palma da mão pra cima. Qual. Então, eu posso fazer qual nome, qual nome. Já vai indicar que é qual o seu nome, porque eu tô olhando pra pessoa. Ou, se não, eu posso fazer só assim, nome, nome, que é qual o seu nome também, tá? Aí, pra responder, né, como que eu respondo? Aí, eu vou fazer o U, só que voltado pra mim, tá bom? Então, ó, meu nome, meu nome. Aí, eu vou fazer aqui o meu nome. Então, por exemplo, meu nome, Ana Paula. Bom? Então, meu nome, Ana Paula. Aí, outra dúvida também, que sempre surge. Quando eu tô lá, fazendo a datilologia do meu nome, eu preciso fazer, mostrar o espaço? Eu, geralmente, não faço. Só que, se quiser fazer, pode fazer. Por exemplo, Ana, espaço, Paula. Seria assim, o espaço, ó. Espaço. Eu, geralmente, não uso muito. Quando eu quero enfatizar mesmo, eu faço uma pausa e continuo. Tá bom? Então, meu nome é... E aí, pra perguntar o sinal da pessoa. Aí, você vai fazer assim, ó. Essa configuração de mão, o indicador um pouquinho levantado. E vai fazer esse giro aqui, pra frente, ó. Sinal. 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 Ou, se não, você pode fazer. Qual sinal? Ah, mas eu quero saber qual que é o sinal de seu ou sua. É assim, ó. Em P e faz assim. Opa, saiu aqui da câmera. Assim. Seu. Seu. Então, pode também fazer dessa forma aqui, ó. Qual seu sinal? Tem necessidade de fazer palavra por palavra? Não. Porque a Libras não é um português sinalizado. Certo? Então, só de fazer assim, ó. Sinal. Sinal. Fazer a expressão de pergunta. A cabeça, assim, esperando uma resposta. Já tá ótimo. Tá bom? Sinal. E pra responder, como que é o sinal? Você vai fazer o sinal, só que pra você, ó. Sinal. 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 Meu sinal. Meu sinal. Meu sinal. E vai fazer o sinal. Meu sinal é esse aqui. Ah, mas eu não tenho sinal ainda. Como que eu posso falar, então? Não tenho. Não tenho. Não tenho. É um L. E você vai bater aqui, ó. Não tenho. Não tenho sinal. Não tenho sinal. E aí, né, se você for conviver com o surdo, você vai ganhar. Então, não tenho sinal. Também pode fazer, colocar o ainda. Que é assim. Ainda. Ainda. Mas não tem necessidade, tá? Ainda. Não tenho sinal ainda. Agora, outra pergunta. Posso te ajudar? Então, quais são as formas de a gente perguntar isso? Queria lembrar vocês que na Libras existem várias formas de montar a frase. Tá bom? Então, a gente pode montar sujeito, verbo, objeto. Tem várias formas de fazer a formação de frases mesmo. Só que como é um curso introdutório, né? Como vocês estão aprendendo a formar as frases. Eu sempre falo que, assim, eu não vou ficar preocupada onde você tá colocando o verbo. Porque o importante é haver a comunicação. O importante é você ajudar algum surdo. O importante é você saber um pouco, né? Então, se você tá começando a aprender agora e ficar pensando isso de qual que eu coloco primeiro. Eu tenho que colocar o verbo lá no final. Você vai acabar desistindo, né? Você vai ficar... Vai ser muito desgastante pra quem tá aprendendo agora. Então, não preocupe, porque o surdo, ele vai aprender. Eu falo por experiência própria mesmo. Eu passei muitos anos perguntando, fazendo da frase normal, do jeito que ela parece no português. E todos os surtos que eu tive contato, eles entendiam corretamente, do jeito que eu já queria passar mesmo. Então, não se preocupem ainda com como que é a frase. Onde eu coloco o verbo. Preciso colocar o objeto primeiro? Então, assim, como é uma comunicação pra ajuda, uma comunicação pra... Não é uma coisa muito formal? Não se preocupe, tá bom? Então, maneiras de perguntar se a gente pode ajudar. Seria poder, poder, poder ajudar ou ajudar. Lembra que essa mão aqui de apoio, ó, ela não vai interferir muito, tá bom? Então, posso te ajudar? Posso te ajudar? Agora, uma outra forma. Te ajudar. Posso. Te ajudar. Posso. Tá bom? Então, a gente tem essas maneiras de colocar o verbo no início, colocar o verbo no fim, tá? Mas não se preocupem com isso, por enquanto. E aí? Me ajuda. Então, você tá pedindo ajuda. O surdo tá lá, ele interpretando. Então, me ajuda. Me ajuda. Então, ó, a palma da mão tá pra mim. Porque esse é um sinal que tem direção. Então, ó, me ajuda. Me ajuda. Te ajudo. Te ajudo. Me ajuda. Tá bom? Então, posso te ajudar? Me ajuda. Beleza? E agora, por favor. Como que a gente faz? A gente pode fazer assim. Por favor. Por favor. Só que, geralmente, esse, ele é mais apelativo, né? Então, por favor. Ou a gente pode fazer assim. Por favor. Por favor. Por favor. Traz aqui pra você. Por favor. Por favor. E aí, esse sinal de por favor, ele é o mesmo de com licença. Tá bom? Então, com licença. Com licença. Ou, por favor. Vai depender do contexto, tá? E aí, pra perguntar. Você sabe Libras? Então, ó. Sabe. Se você estiver conversando ali com a pessoa e estiver subentendido que é ela, você já pode fazer só assim. Sabe. Sabe. Libras. Sabe Libras? Sabe Libras? Ah, não sei se ele vai entender que eu tô perguntando pra ele. Pode fazer. Então, você. Ó. Vai fazer o indicador assim e vai apontar. Você sabe Libras? Você sabe Libras? O sinal de Libras é esse aqui por conta dos cinco parâmetros. Tá bom? Então, ele é um sinal mais novo. Mas, é esse que tá sendo mais usado. Libras. Libras. Ou, vocês vão ver só assim também. Libras. Aí, como você fala pro sulto que você tá aprendendo Libras? Então, você pode fazer. Aprender. 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 Libras. Libras. E aí, pra mostrar isso que você tá num processo que ainda não terminou, pra ele não entender assim que aprendi Libras, o que você pode fazer? Você pode fazer esse sinal aqui, ó. O que quer dizer que você tá no processo ainda? Bom? Você ainda tá caminhando. Então, ó. Aprendendo. Libras. Aprendendo. Libras. Beleza? Se quer falar aprendi Libras, só faz aprendendo. É aprender Libras. Tá bom? E pra pedir pra pessoa sinalizar devagar, né? Porque o sulto, geralmente, ele chega perto de você. Se ele vê que você entendeu ali um sinal, ele dispara. Ele vai fazer entrar lá. Então, você tem que pedir ele pra fazer devagar. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer esse sinaliza. Você pode fazer dessa forma aqui, ó. Que é também, esse é o sinal pra língua de sinais. Sinaliza. Com calma. Com calma. Calma. Bom? Esse aqui é o sinal de calma. Calma. Então, sinaliza devagar. Beleza? Agora, obrigada. 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 Também pode fazer só com uma mão, tá bom? Obrigada. 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 Por nada. A gente tem mania de falar, né? Por nada. Aí, a gente pode fazer assim. Nada. 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 Ou, senão, obrigado você. Aí, a pessoa vai fazer obrigada. Você faz obrigada pra ela de novo. Bom? Então, obrigado. Obrigada. Desculpe-me. A gente vai fazer aqui, ó. O Y aqui no queixo. E vai fazer uma expressão de tristeza, né, gente? A gente não vai ficar lá, rir na toa e fazendo esse sinal. Então, desculpe. Tá? Então, pra perguntar a idade. A gente pode fazer também de duas formas. Assim, ó. Faz esse Y e traz aqui, ó. Idade. 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 Qual? Idade qual? Idade qual? Ah, mas eu fiz qual primeiro e depois fiz idade. Não tem problema. Ele vai entender. Tá bom? Então, idade. Aí, também, se não quiser usar o qual, é só fazer a expressão. Idade. 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 Tá? Agora, pra responder. Como que eu vou responder quando perguntar a minha idade? Vou fazer tenho, ó. O L. E vou bater aqui. Tenho. E vou fazer a minha idade. Vinte e um idade. E aí, no caso, vai ser anos. Tá bom? Então, ó. Tenho. Tenho. Vinte e um anos. Tenho tantos anos. Pra perguntar o número de telefone, né? O número de celular. A gente pode fazer qual, qual, número, que a gente já viu hoje, né? Número, telefone, telefone, tá? Então, qual o número de telefone? Ou, se não, pode só fazer. Número de telefone, tá bom? E pra falar, né? Eu sou professor de matemática. Então, você pode fazer professora, professor, 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 matemática, matemática. Esse é o sinal de matemática. Eu não sei se eu fiz. Eu acho que eu não fiz, né? Então, matemática. Vou trazer pra cá. Matemática, matemática, matemática. E pra perguntar se gosta de matemática. Pode contar, se quiser. Você gosta. Então, ó. Esse aqui é o sinal de gostar. Gosta. Matemática. Matemática. Então, você gosta de matemática? Ou, se não, matemática. Gosta? Beleza? Aí, pra perguntar, né? Se achou fácil ou difícil. Ou se acha fácil ou difícil. Tal coisa. Você vai fazer, ó. Achar. Vai pegar aqui, ó. O dedo médio. Achar. Achar. Fácil. Você dá aqui um peteleco aqui na testa, ó. Fácil. 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 Ou. Você faz o ó. E vira o u. O. 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 Difícil. 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 Tá bom? Então, ó. Então, ó. Achou. Fácil. 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 Ou. Ou. Difícil. Difícil. E aí, ele pode responder, né? Fácil. Ou, se não, difícil. Ou ele pode responder. Mais ou menos. Agora, por exemplo, amanhã, amanhã, amanhã. Lembra que o sinal de não ter é esse, né? Então, ó. Não ter, não ter aula. Amanhã, não ter aula. Então, amanhã não haverá aula. Amanhã, 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 não ter aula. Você precisa estudar. Aí, você vai fazer o sinal de precisa, que é assim, ó. Você vai balançar assim. Precisa, precisa. Então, ó. Poder é assim, firme. Poder. Precisar é assim. Você vai balançar, tá? Então, precisar, estudar. Precisar, estudar. Posso ir ao banheiro. Então, ó. Posso, posso. Banheiro. Essa é essa configuração de mão, ó. E vai bater aqui, ó. Banheiro. 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 Posso banheiro? Já vai entender que tá pedindo pra ir ao banheiro. Se quiser fazer o sinal de ir, é assim, ó. Ir. 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 Então, posso o banheiro? Posso o banheiro? Posso o banheiro? Pra perguntar a cidade, né? Casa, cidade. Casa, cidade. E vai fazer a expressão de pergunta. Casa, casa, cidade. Casa, cidade. Casa, cidade. Que aí tá perguntando onde você mora, né? Você mora em qual cidade? Pra falar, fique à vontade. Vai fazer só assim, ó. Une aqui. Tá vendo? Une esses dois. Aqui. E vai soltar. Fique à vontade. Esse também é o sinal de livre, né? É a liberdade. Fique à vontade. Fique à vontade. Prazer em conhecer você. Você vai fazer. Gostei. Gostei. Conhecer você. Gostei. Conhecer você. E esses eram os sinais, né? Que eu separei pra vocês. Se vocês quiserem que eu repita alguma. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa, eu posso tirar. Se quiser que repete alguma coisa, pode falar. Se teve algum que ficou alguma dúvida, né? E eu tinha separado esses, né? E aquelas questões que eu comentei com vocês. Que eu acho válido a gente refletir, né? Pensar o que a gente pode estar já nos preparando, né? Pra caso aconteça de ter algum aluno surdo na nossa sala. Então, foi isso que eu tinha preparado pra vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E se não, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Tá aí o Instagram do nosso projeto. Projeto Surdo Cidadão. Sigam a gente lá, né? Por lá que a gente fala quando vai ocorrer os minicursos, né? Os eventos. Então, eu dou o básico 1 e o básico 2. Pra quem se interessou a aprender mais, né? O básico 1 e o básico 2 tem mais sinais, né? Bem mais sinais do que eu trouxe aqui. Tem outras temáticas também. Animais, frutas. Então, se vocês interessarem, fiquem de olho lá no nosso Instagram. Tá? Projeto Surdo Cidadão. Se tiver também alguma dúvida, pode mandar pra mim no meu WhatsApp, no meu Instagram. E se quiser também participar do projeto, né? Sentiu vontade de participar, gostou do projeto, quer contribuir de alguma forma, quer começar a aprender, pode também entrar em contato comigo, que a gente tá precisando de novos voluntários. Então, muito obrigada. Ana, foi muito bom, de verdade. Nós, o Tamar, te agradecemos. Realmente foi muito bom o meu curso. Fiquei muito feliz. Choveu de comentários bonitos, bons aqui, né? Pra você. Depois você dá uma olhadinha aí. E é isso, gente. Também agradecer a você mesmo pela participação, né? Por ter aceitado o convite do Camat. Agradecer a todo mundo que acompanhou ontem e hoje, né? Até aqui. E encerrar, né? O nosso mini curso de hoje. Sim. É... Uma observação é que daqui a pouco a gente tem mais uma palestra, né? Agora às 16 horas. É aqui mesmo no YouTube. E é isso, gente. Vai lá beber uma aguinha e voltar aqui, que daqui a pouco a gente vai iniciar uma próxima palestra, tá? Muito obrigada pela participação. E é isso aí. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Não percam a próxima palestra, gente. É com um palestrante incrível, com um tema maravilhoso sobre história da matemática, viu? Até mais. Até, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.